Então, hoje, dia 25 de abril, sejam bem-vindos à nossa aula de informática aplicada. Hoje, então, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Durante a semana, eu coloquei um exercício lá para vocês, não sei se vocês viram, pelo que eu andei olhando aqui, eu vou compartilhar a tela aqui agora com vocês, tá? Do exercício, não sei se todos viram, mas vamos ver aqui, compartilhar. Foi esse exercício aqui que eu coloquei para vocês, tá? Vou dar um preview aqui. Estão vendo o preview direitinho? Não sei se... Sim. Então, é um exercício, é um formulário que eu criei, tá? Você vai colocar o e-mail aqui de vocês, tá? E vai responder as questões, tá vendo? Vai respondendo as questões conforme o enunciado, tá? Então, isso aqui eu coloquei para vocês tentarem fazer durante a semana, mas eu percebi aqui que poucos fizeram. Por quê? Porque eu consigo ver aqui, tá vendo aqui, respostas? Sete. Então, sete pessoas responderam, tá? Que são essas pessoas aqui, ó. Essas pessoas aqui, ó. Tá vendo aqui? Então, eu vou pedir para vocês entrarem nesse link aí, tá? E tentar resolver esses exercícios. Mas não entra agora, não. Porque eu vou dar... Antes de vocês tentarem responder, eu vou continuar com mais uma parte teórica aí sobre Excel, tá? A gente vai fazer um exercício com uma nova função. E depois eu dou um tempinho para vocês tentarem responder aí e a gente vai tirando dúvida, tá bom? Tudo bem? Lembrando também que é importante que vocês façam aquele preenchimento do formulário de avaliação, tá? Quem não fez, também pode fazer assim que eu terminar de mostrar aqui essa nova funcionalidade. Tá ok? Então, vamos lá. Então, vamos aprender uma nova funcionalidade hoje. Na última aula, nós aprendemos a função conte c, não foi isso? Conte c e conte cês. Justamente, a gente pode fazer a soma de quantidades de uma determinada palavra que a gente vai buscar na lista. Hoje, a gente vai ver a função soma c. Soma c e soma c. São duas funções novas aí. Tá? Então, a primeira função é a soma c. Tá? Soma ponto c. O que ela faz? Ela soma valores em um determinado intervalo. Tá? Que atenda um critério. Então, por exemplo, se eu quiser somar os números da coluna somente os valores maiores que 5. Então, eu uso a função soma c. E aí, ele vai procurar nesta faixa de intervalo aqui somente os valores maiores que 5 e vai armazenar e vai somar esse valor. Então, esse é o soma c. Tá? Então, eu preciso ter um intervalo e um critério. Ok? Muito utilizar essa função. Quando eu tenho lá uma lista de valores que eu preciso somar e eu preciso ter um critério. Então, a gente vai e faz esse tipo de situação. Lembrando que o critério pode ser uma palavra, né? Pode ser um número, pode ser uma célula que tenha um valor do critério e assim por diante. Ok? A outra função é a função parecida com a soma c. Só que ela é chamada de soma c. Por quê? Porque eu posso fazer a soma utilizando vários critérios. Então, eu posso ter mais de um critério para fazer a investigação e aí, a partir daí, eu vou fazer a soma. Então, eu tenho necessariamente que dizer qual é o intervalo da soma, as células que vão ser somadas, o intervalo do critério e o critério e depois o intervalo do segundo critério e o segundo critério. Então, essa função é muito mais utilizada. Quer dizer, quase ninguém usa porque não conhece a função. Mas depois que vocês vão ver que eu posso fazer situações com esse tipo, somar utilizando dois critérios, vocês vão ver que ela é muito útil. Ok? E para fazer esse exercício, nós vamos fazer essa planilha aqui. Então, uma empresa Inovatec Inovatec Desculpa. A empresa que eu tenho e a gente tem cursos, por exemplo. E eu posso colocar os cursos, está aqui uma tabela de cursos que eu ofereço, por exemplo, e aí aqui eu posso colocar o mês que foi realizado o curso. E quanto foi que eu consegui de valor a minha receita que o curso deu no mês de janeiro, por exemplo. esse curso, por exemplo, um curso de F2, modelagem de estruturas, durante o mês de janeiro, deu uma receita de 300 reais. E aí eu quero saber qual é o total do faturamento, ou seja, a soma de todo mundo. A gente vai usar a função soma, vocês já aprenderam. depois eu quero saber só o faturamento do mês de março. Então eu vou procurar nesse camarada aqui os valores do mês de março e vou somar só esses valores. E depois eu quero saber qual é o faturamento do curso SMEF Studio no mês de março. Então eu vou ter dois critérios aqui, vou ter o critério de procurar o curso, procurar o mês e depois somar só os valores. do mês de março do curso SMEF Studio. Beleza? Então vamos fazer essa tabela lá agora. Então eu vou se interromper aqui. Vou abrir aqui agora o meu Excel. Vou puxar bem aqui. Eu vou fazer o seguinte, para adiantar eu vou pegar já aquela tabela ali, aqueles textos, né? E já vou colocar aqui alguma coisa aqui já no na nossa planilha, tá? Constante. Só para adiantar a digitação, tá bom? Para a gente não ficar perdendo tempo na digitação. Então vamos compartilhar agora. Compartilhar a tela. Estão vendo aí? Tudo tranquilo? Sim. Beleza. Então vamos lá. Eu já peguei o texto aqui, né? O que eu vou fazer? Eu vou só adicionar uma linha acima dessa linha aqui, ó. Vou criar aqui, inserir linha. E aí aqui eu vou colocar o nome da empresa. Empresa Inovatec. Ok? E aí, ó. Eu vou selecionar essa célula, arrastar com a seta. Segurando o shift com a seta para a direita, eu seleciono as demais células. Aí eu tenho a opção aqui, ó. Tem a opção aqui, ó. Mesclar e centralizar, tá vendo? Aí ele junta as células e cria uma célula única aqui. E aí eu vou criar, colocar aqui o negrito. Ok? Então vamos lá. Agora vamos fazer as nossas formas. Então, primeiro eu vou pegar, vou criar aqui embaixo uma tabela de cursos. Uma tabela dos cursos. Ok? E vou colocar aqui, vou copiar os cursos e colar aqui. Ctrl C, Ctrl V. Normal, ok? Cursos de drone. Tem mais esses aqui de estruturas metálicas de peças tracionadas. Tem mais alguma aqui. Estruturas de madeira. Ok? Drone já está ali. F2. Beleza. Estão todos ali. Aqui eu vou dar uma formatada aqui nessa minha célula. Beleza. Então agora, vamos lá. Total do faturamento. Total do faturamento. Então aqui eu vou colocar a fórmula do total do faturamento. Ou seja, o total do faturamento é somar todo mundo aqui. Então, é igual, soma, abre parênteses e aí agora eu vim aqui e seleciono, segurando o Shift e eu acerto para baixo. Vou somar todos. Isso. Terminei, fechei o parênteses e dou igual. Então já deu ali o total do faturamento. Tá? O segundo item é total do faturamento em março. Em março. Ok? Para isso, eu vou colocar, vou criar mais uma lista aqui. Mês. Vou colocar aqui, janeiro, fevereiro, março, abril, porque aí eu vou, depois eu vou pesquisar esses valores aqui. Então vamos centralizar aqui. Vem grito. Vamos formatar aqui um pouquinho. Centralizado. Vem grito. Vou colocar aqui a borda na tabela. Beleza? Aqui também vamos colocar a borda na tabela aqui. Então total faturamento no mês de março. Igual. Aí agora eu quero colocar o faturamento no mês específico. Então, é o soma ponto soma C. Soma C. Tá? Soma C. Então, ele está pedindo um intervalo. O intervalo é o mês aqui. Então o mês, o intervalo onde vou fazer a busca. É esse aqui. Ponto e vírgula. Depois ele vai pedir o critério. Qual é o critério? Por isso que eu criei aqui. Porque eu vou colocar na célula aqui. Março. O critério é março. Ponto e vírgula. E agora o intervalo da soma. Então vamos somar aqui. Isso. Depois ponto e vírgula. O que ele vai fazer aqui? Ele vai procurar nesse intervalo aqui. na coluna B. O mês de março. E depois ele vai pegar essas linhas que tem mês de março. E vai somar os valores que estão aqui na coluna C que correspondem ao mês de março. 920. Vou colocar um formato aqui de português e brasil. Então olha. Ele pegou esse camarada aqui. Tudo que tem março aqui. 300. Mais esse pedacinho aqui. Ok? Mais esse. Mais esse. Dá. Somando tudo isso dá 920. Beleza? Agora eu quero saber o total do faturamento do curso Ftool em janeiro. Por exemplo. Ok? Então vamos lá. Agora eu tenho dois critérios. Eu tenho o critério curso e tenho o critério janeiro. Então vamos lá. Então vai ser o soma 6. Soma 6. Abre parênteses. Primeiro o intervalo da soma. Então a gente vem selecionando aqui o intervalo da soma. Então. Ponto e vírgula. Depois o intervalo critério. O primeiro critério. Tá? Eu vou colocar aqui curso. Vou colocar aqui curso. Então. Ponto e vírgula. Aí agora o critério curso. No caso Ftool. Aqui ó. Ftool. P10. Ponto e vírgula. Aí agora vem segundo critério. Ponto e vírgula. E agora o mês de janeiro. Fechou o parênteses. 300. Vamos colocar aqui. Colocar aqui. formatação de moeda. Então 300. Aqui ó. Ftool janeiro. 300. Só tem esse né. Vamos criar mais um aqui na tabela. Vou pegar esse janeiro aqui ó. Onde tem Ftool aqui. Não tem mais nenhum Ftool que tem aqui. Ftool aqui ó. Janeiro. janeiro. 300 mais 230 dá 530. Ok? Vamos criar mais. Vamos mudar aqui ó. Vamos mudar aqui ó. Vou colocar esse aqui como Ftool também ó. E vou colocar aqui janeiro. Janeiro. Aumentou mais 150. Beleza? Mês de março ó. Vamos mudar aqui o faturamento de mês de março. Vou colocar mais um mês de março aqui. Aqui ó. Mês de março. Pronto. Já aumentou ali. Vou colocar mais um mês de março aqui. Mês de março. Ok. Beleza pessoal? Dúvidas? Deu pra entender? Beleza. Beleza? Ótimo. Então esse é o soma... Aqui a gente usou... Vou até colocar aqui ó. A gente usou aqui soma. Aqui a gente usou soma C. Aqui a gente usou soma C. Tudo bem? Então beleza. Então agora vamos lá para o link. Então vamos lá ó. Vocês têm conseguido... Eu vou colocar o link aqui no bate-papo. O link do que é o link? O link do formulário, do exercício que eu coloquei lá para vocês fazerem. Vou colocar esse link aí. Eu vou pedir para vocês acessarem esse link. Tá? E vamos tentar fazer essa lista. Ó, já... Alguém já fez aqui, hein? Vamos tentar. Alguém já começou a fazer aqui ó. Tinha sete, agora tem oito. Então vamos tentar fazer aí ó. E a gente vai analisando questão a questão. Tá? Vamos tentar fazer junto. E a gente vai entendendo aqui ó. Tá bom? Todo mundo conseguiu abrir aí? Procurem essa questão aqui ó. Que vai aparecer aqui na tela de vocês agora. Na verdade, quando vocês abrirem esse link, ele vai misturar um pouco a ordem. Então pode ser que a ordem que... A primeira questão que aparece aí, o meu apareceu o e-mail primeiro, tá? O de vocês deve aparecer o e-mail primeiro também. Mas a partir da segunda aqui, pode ser que não seja essa que eu mandei misturar a ordem. Então tenta procurar essa questão aqui. Tá? Eu aguardo aí. Se todo mundo estiver junto aí. E aí tentem responder. Professor. Oi. Quem já fez, precisa fazer de novo? Não. Quem já fez, pode acompanhar aí. Você tem a sua resposta? Eu tinha feito 10 de 10. Eu tinha acertado todas. Aí... É. Fiz ontem. Eu achei que era pra fazer antes da aula. É. Mas só como 8 pessoas fizeram. Então eu vou aproveitar aqui esses minutinhos aqui que faltam. A gente faz. Ah, tá. De boa. Tenta fazer isso aí. A gente vai... A primeira aqui. Ó. Conseguiram pegar essa primeira aí? A imagem apresentada mostra o preenchimento de uma planilha Excel online. se o usuário pretende que o valor da soma dos processos apareça na célula B8. B8 aqui, ó. De uma maneira que ele obteve o valor correto nessa célula seria com a seguinte fórmula. Aí vocês vão ter que escolher aqui a seguinte fórmula. Pode fazer. A gente acabou de ver ali, hein? A soma. Eu quero somar todos os valores de processos. Então a fórmula é soma. Então só pode ser essa ou essa aqui, perfeito? Essas três aqui não tem como ser. Média não tem como ser. Soma de A2 mais B7 não tem como ser também. Ó. A2 mais B7 também não tem. E o A2 mais o A3 mais B7 ó. A2 também não tem como ser. Então só pode ser essa ou essa. Qual a diferença dessa pra essa aqui? Essa aqui tá somando todo mundo de A2 até B7. Então ele vai somar aqui, ó. Ele vai pegar aqui, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho total e vai vir aqui em cima pegar aqui de processo até B7. É isso? Não, né? Não pode ser isso. Na verdade tem que somar somente esses camaradas aqui. Então a resposta correta seria a soma B2 a B7. De B2 dois pontos B7. Quando eu coloco dois pontos ele vai pegar todo mundo que tá no intervalo entre B2 e B7. Ok? Essa é a resposta correta. Façam aí deixa eu ver aqui na verdade eu já dei a resposta dessa, né? possivelmente nessa questão vai ter uma grande quantidade de 10. Deixa eu ver aqui. Aqui todo mundo acertou até agora. Os 8 que colocaram acertaram. Tá? Então essa não vale. Eu não vou eu não vou ver o percentual que possivelmente o pessoal vai entrar aí e vai colocar a que eu acabei de falar. Vamos tentar fazer essa aqui. Essa aqui eu vou dar um tempo pra vocês fazerem. Eu quero ver o resultado lá depois. Então tenta fazer essa segunda aí. analise a imagem abaixo da planilha Excel e responda o item seguinte. Quando é feita uma cópia da fórmula apresentada na célula C2 tá? Aqui tem essa fórmula aqui ó C2 para a célula C3 o resultado que aparece em C3 é então dá uma pensada aí nessa. Dá uma pensada nessa aí. Vou dar uns minutinhos pra vocês pensarem. Vocês estão conseguindo acessar aí o link? Deixa eu ver aqui o negócio. Estão conseguindo acessar? Porque até agora não saiu do oito. Tem impressão vocês conseguindo acessar aí? Eu entrei de novo mas eu acho que só vai aumentar quando eles enviarem o formulário né? Não professor? Ah é verdade então não adianta. Então olha só vou fazer o seguinte é é verdade na verdade eu podia ter feito de um outro esquema né? A próxima que eu fizer vou fazer de uma outra forma que vai de repente melhorar pra enviar automático pra cada questão acho que tem como fazer isso. Então tenta fazer aí eu vou dar vou dar uns minutinhos e aí depois a gente vai analisando as respostas tá bom? Melhor vou dar dez minutinhos tá bom? Quinze minutos dez a quinze minutos eu aguardo aqui na verdade se tivessem feito antes eu já ia poder analisar agora né? Mas eu aguardo vamos lá tenta responder todas aí são dez questões tá? Dez questões algumas são bem simples dá pra fazer vamos lá eu aguardo beleza? Enquanto isso eu vou ver se chegou mais alguém aqui vamos ver aqui Ian Giane Ian Giane é Gianine professor tá bom Engenharia de software mais alguém eu professor Beatriz Braga pedagogia Beatriz Braga pedagogia ótimo ok mais alguém Jéssica Roberto Jéssica Roberto já foi Eduardo Vieira tá bem já beleza já aumentou pra nova alguém já respondeu aí comentou ó já a a a a a a a a a E aí E aí E aí Vou colocar aqui o link, tá, Jéssica? Consegue aí? Eu coloquei no bate-papo aqui. Conseguiu acessar? Jéssica Roberto. Ótimo. Vamos lá. Ótimo. 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 Eu vou ver aqui depois uma outra forma de a interação das questões ser mais rápida, entendeu? De não precisar esperar terminar o preenchimento do formulário todo. Acho que tem como fazer isso aqui. Eu vou dar uma pesquisada nisso. Ou usar uma outra ferramenta para fazer essa situação. Professor, o Marcos ele usou na aula dele uma que parecia tipo um negócio de enquete. E aí ele ia ter em tempo real o feedback de quantas pessoas acertavam a questão. Ele abria a questão e depois finalizava. É, eu vou ver com ele. Depois dá uma olhada com ele lá. É, é isso que eu quero fazer. Porque aí fica mais fácil de... Só que eu tive, é. Eu vou ver como é que eu faço isso aí. De repente fica mais fácil das próximas vezes eu usar isso. Aham. Valeu. Obrigado pela dica. Nada, pô. Ou o valor máximo das células? Acho que está com a digitação. É, qual o valor máximo das células preenchidas? Isso. Ah, tá. Qual o valor máximo desse entra aqui? Não tem, não. É das células preenchidas. Ok? Tá ok, obrigado. Obrigado pela correção. Dezesseis pessoas já responderam. Muito bom. Mais um minutinho e a gente começa a olhar. Tá, pra mim falta só essa, só. Já estou terminando. Ok. Ok. Quem não conseguiu responder agora, tá? Depois pode responder durante a semana também, tá bom? Acompanha aí. Esse link está disponível lá. Mas eu já estou pesquisando aqui. Eu acho que dá pra fazer com esse camarada aqui. Fazer por questão. responder ou enviar. Entendeu? Responder ou enviando. Acho que dá pra fazer. Vou trazer uma simulação depois da tarde. Eu estou olhando aqui esse Socrative, na verdade, ele é pago, né? Na verdade, ele tem uma parte livre, mas eu só consigo fazer uma questão por vez. Estou tentando ver aqui. Eu tenho que me... Eu tenho que... Depois vê com o Marco, porque quando ele usou, eu não sei se foi uma questão por vez, mas foi bem mais fácil. É. Ele deve ter comprado o Marcos Ele usou o Quiz aqui. Quiz. Está até preenchendo aqui. Na verdade, ele não deixa eu criar uma nova... um novo item. Ele só deixa eu colocar uma questão. Na verdade, é uma de múltipla, uma de verdadeira e falsa e uma de responder. Se eu quiser colocar mais questões, acho que eu tenho que apagar. Mas eu vou ver com ele. que eu vou deixar o caso. um... um... eu vou... um... 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 E aí E aí Tem mais alguém fazendo? Só para eu ter um controle aqui Temos 22, 21 pessoas na sala Quem está fazendo? Só para eu ter um controle aqui Ou todo mundo já terminou? Eu já terminei Ninguém está fazendo mais? Eu mesmo terminei Ótimo Beleza, então vamos lá Vou compartilhar a tela aqui Então, nós temos aqui 20 respostas, está vendo? Eu gosto desse formulário Porque tem essa parte aqui Que eu consigo ver aqui Como está a distribuição Das respostas Então, nós temos uma concentração aqui Em torno do 8 6, 7, 8 Aqui, a minha curva aqui Curva de respostas É a estatística E eu consigo ver a estatística Por questão Então, vamos lá Naquela questão que eu estava falando Que é essa aqui Analisa a imagem abaixo Da planilha que está online E responda o item a seguir Quando é feita uma cópia Da forma que está na célula C2 Para a célula C3 O resultado que aparecerá em C3 Será Então, aqui Essa questão envolve O conceito que a gente viu Na última aula Que é o cifrão Para que serve o cifrão mesmo? Para ele fixar O valor Tá? Fixar o valor Então, na hora que eu vou arrastar Então, aqui está igual A2 mais B B cifrão 3 Na hora que eu arrastar Essa aqui Para baixo O que ele vai fazer? Ele vai pegar O A2 Vai passar a ser A3 E esse B cifrão 3 Vai descer também E vai manter B cifrão 3 Mesmo que eu desça aqui Para baixo Para as outras Ele vai sempre manter O B cifrão 3 Ok? Então, na realidade Vai dar quanto? Vai ser 8 Mais 16 Resposta 24 Aqui Beleza? Vamos ver como ficou lá Vamos ver como ficou Essa aqui Olha Essa aqui 45% Acertou Tivemos 10 pessoas Que colocaram 26 Por que colocaram 26? Possivelmente Eles pensaram Que ia somar Esse com esse 10 com 10 Mas na hora que você Arrasta Esse A2 Passa a ser A3 Aqui embaixo E ele vai para o 24 Vai ser 8 Mais 16 Ok? Beleza? Dúvidas nessa questão? Beleza? Vamos fazer outra aqui? Vamos ver Essa Essa aqui já foi Vamos ver Essa aqui então Essa aqui Já tem a resposta certa Aqui Que é justamente Aquela que Tinha um errinho Aqui no texto Considere a situação Que eu tenho Esses dados aqui B Eu tenho No C2 40 C3 30 D2 20 D3 50 Eu quero saber Como é que eu vou Calcular o máximo Dessas células Que foram preenchidas A resposta correta É máximo Aí eu vou colocar Cada uma delas C2 Tal D2 C3 D3 Ok? Essa aqui Está errada Porque eu estou somando O C4 E o C5 Que não tem nada Essa aqui também Está errada Porque eu estou somando O A Que não tem nada a ver Aqui eu estou somando Um D4 Que não tem nada a ver Aqui vai dar até um erro Que está faltando O número Vamos ver Quantas pessoas Acertaram Essa Essa aqui Deve ter sido 10 Vamos ver aqui Essa Essa aqui Três pessoas Ainda erraram Aqui Colocaram Esse de baixo Mas o erro Está aqui Eu não tenho Célula D4 Ok? Então tivemos 85% De acerto Nessa questão Vamos ver Mais uma Aqui Para a gente Encerrar Pegar uma Aqui Essa aqui Essa aqui Uma planilha Utiliza a planilha A seguir Estrela do Excel Em sua configuração Padrão Para responder A questão O desempenho De quatro alunos É apresentado Em três notas Na planilha Então tem aqui Quatro alunos Eu tenho Nota 1 Nota 2 Nota 3 E a coluna E mostra O resultado No cálculo Da média Das notas A célula A célula E2 E2 Mostra A média Das notas Que estão Nas células B2 C2 E D2 Marca a opção Que mostra Corretamente A fórmula Na célula E3 E3 Então eu vou Ter que calcular A média De B3 C3 E D3 De B3 E D3 E C3 Então média Não é mediana Não é essa média Aqui Que é essa fórmula Esquisita Que eu coloquei Não tem nada a ver Soma também não é Então só pode ser Essa média E essa média Só que é da célula Que vai aqui Não é 3 Correto Então eu vou somar De B3 Até D3 Então resposta Letra B Vamos ver lá Como foi Que a gente Como é que ficou A nossa estatística Média Aqui Essa aqui 70% Acertou Tivemos Um aluno Que colocou Mediana 2 Na verdade Essa fórmula Aqui Nem existe Tem que prestar Atenção aqui Essa fórmula Da média Que duas pessoas Colocaram também Essas fórmulas Não Apesar das fórmulas Existir Mas ela Ela foi montada De uma fórmula Completamente Maluca Não existe Essa fórmula Aqui Dividido por 3 Essa aqui Ninguém se colocou E essa aqui Que era a questão Que O item Que eu Queria Que muitos Iam colocar Aqui A fórmula Está correta Ela está somando De B2 A B12 A D12 Mas eu pedi Na fórmula E3 Então eu vou pegar O da linha 3 E não da linha 2 Ok Então é isso pessoal Assim Vou encerrar a aula aqui Tá Eu acho que Fica esse exercício aí Para quem ainda não Não fez Tá É Passem para os seus alunos Que tem esse exercício lá Para os seus colegas Que tem esse exercício lá Que vocês podem fazer E Eu coloquei de uma forma Que no final Você consegue ver Até a sua pontuação E consegue ver Onde você errou Então cada um Vai conseguir ver Lá direitinho Onde foi o erro Tá bom Tá aberto Para vocês verem O erro Na próxima aula A gente continua Eu vou colocar Uma nova lista Vamos ver Algumas outras Funcionalidades do Excel Tá ok E vou tentar ver Até esse novo software Chamado Socrative Eu até já baixei aqui Ó Compartilhar aqui Com vocês Eu até já criei Uma conta aqui Esse é esse aqui Deve ser Deve ser esse aqui Esse aqui Ó Tá Eu só tô vendo agora Como é que eu vou criar Esse quiz Eu até comecei A digitar alguma coisa aqui Tá vendo Só que eu não consegui Na verdade Tem algumas opções aqui Ó Vamos ver se ele vai Agora foi Então ele tá conseguindo Criar novas edições Isso aqui não tava aparecendo Ótimo Então aqui eu vou conseguir fazer E vocês vão conseguir Acessar na hora O resultado Tá bom Então eu vou começar a usar Essa sala aqui Pra gente fazer os exercícios Online junto Ao mesmo tempo Questão por questão Sem precisar esperar Que vocês terminem de Responder o formulário Tá legal? Então beleza pessoal Obrigado O vídeo vai ser Vou encerrar aqui O vídeo vai ser gerado Vou colocar no Ava E avise aos colegas de vocês Pra responder esse formulário Tá Isso é importante Pro estudo de vocês também E responder A questão Da pesquisa remota Que a gente tá fazendo Tá Isso também vai ser Muito importante pra gente Ok? Muito obrigado Então Quem é meu aluno De engenharia de software Que tá no meu grupo Daqui a umas 20, 30 minutos A gente vai entrar lá Na nova sala Tá bom? Valeu então Um abraço Um abraço Vou encerrar a gravação aqui